Eu estava na primavera da minha vida, e a pessoa que eu autoconheci foi meu único verão. Toda noite adormeço, as insônias diminuem. Eu danço, eu rio, eu choro. As pessoas que venho conhecendo nessa nova longa estrada me ajudam, me sustentam. Me deparo com uma felicidade tão pura, tão boa, que tenho muito medo de perdê-la. Por isso tomo cuidado, eu me cuido, eu me amo tanto, eu me amo, eu amo a pessoa que estou me tornando. Eu sou próspera, eu sou abundante, assim como a minha imaginação, por isso sigo em recuperação. Tenho que recuperar a ação, só posso entregar nas mãos da deusa natureza. Me entregar ao universo e receber o sucesso de forma limpa, sóbria, linda. Só assim eu posso dirigir, olhar pra cima, ver as estrelas brilhando na madrugada do sudeste. Um dia ensolarado pra você viver uma noite escura, pra você relaxar. Eu vou estudar, viajar nas ideias, nas vias paralelas, nas dimensões. A verdadeira liberdade exige poder, responsabilidade, vigilância eterna, não posso mais vacilar. Se eu cair, vai ser de joelhos, na posição da criança, em meio a saudação ao sol. Eu vou respirar, eu vou dirigir, eu vou pedalar, eu vou dormir, eu vou abrir essa porta. E da cada passo, finalmente eu sinto meu crescimento. Foi uma jornada louca e suja, mas agora eu lavo tudo pra recomeçar. Sempre mudar, nunca parar. A chave está em viajar, em voar, como os pássaros na brisa fresca desse verão. Seus cantos encontram com os meus, e encantos são seus. Eu vou, porque uma vez... Eu fui, já fui, e não vou ser mais. Eu vou ser mais. Minha alma camaleônica está mais forte a cada hora. E a manjá me chama pro seu reino. O oceano é meu templo sagrado. Me orgulho de ter sido nômade, mas sedentário nunca serei. No caminho do meio percorrerei. Só me resta transformar minha vida em obra de arte. Assim como minha amada Lana Del Rey me ensinou. O segredo está em seguir em frente. Nunca vou deixar de ser louco. Eu sempre serei livre.